Olá, olá! Bem-vindos ao canal Práticas Pedagógicas. Eu sou a professora Raquel Pierini e vamos para a questão caminhões-pipa, que foi aplicada na prova OB, lá no ano 2016, na modalidade de iniciação nível júnior. E olha, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Vamos lá para as questões? Então, a questão 4 que apareceu lá dizia assim, ó. Seis caminhões-pipa de capacidades diferentes estão esperando para serem carregados em uma fonte de água com uma torneira de fluxo constante. Com essa torneira, só é possível encher um caminhão por vez. Sabendo que os tempos de enchimento dos caminhões em minutos são Caminhão A, ele leva 30 minutos, o B, 20 minutos, o C, 60 minutos, o D, 50 minutos, o E, 40 minutos e o F, 10 minutos. Qual das ordens abaixo enche os caminhões, resultando na menor soma de tempo de espera de todos os motoristas? Bom, gente, olha só. Todos os motoristas, eles são obrigados a esperar o preenchimento do caminhão que está à frente, né? Logo, né, gente, o nosso primeiro caminhãozinho aqui, ele tem que ser o que leva menos tempo e a gente tem que ir de um menor para o maior. Porque se a gente começar com o C, que leva 60 minutos, pensa quanto tempo vai gerar de espera para os outros. Então, a gente já sabe que o nosso primeiro aqui, automaticamente, ele tem que ser o F, né? Porque o F é só 10 minutos. Então, o primeiro tem que ser o F. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, já matamos, ó. De cara, letra E, gabarito certo. Depois seria o B, né? Exatamente, porque o B tem 20 minutos. Depois viria o A com 30. Certinho, sequência corretinha. Vamos para o próximo. Uma segunda torneira será instalada na fonte, também com fluxo constante e o dobro de fluxo da primeira torneira. De tal forma que o tempo de enchimento de cada caminhão com a segunda torneira é a metade quando comparado com a primeira. Sabendo que um caminhão só pode utilizar uma torneira por vez, mas que ambas as torneiras podem ser utilizadas para encher dois caminhões simultaneamente, qual o tempo mínimo para encher todos os caminhões? Então, vamos lembrar aqui, gente, que o caminhão A, ele leva 30 minutos. O caminhão B, né, ele leva 20 minutos. O caminhão C leva 60 minutos. O caminhão D, ele leva 50 minutos. O caminhão E leva 40 e o caminhão F leva 10. Vamos pensar o seguinte, que a primeira torneira, o fluxo dela é normal. Então, cada caminhão que parar aqui, ele vai gastar esse tempo. Agora, na segunda torneira, ela está caindo o dobro de água. Então, o tempo vai cair pela metade. Por exemplo, o A, até vou por aqui, aqui em cima. O A, se for na segunda torneira, ele vai ficar 15 minutos. O B, se for na segunda torneira, vai levar 10 minutos. O C vai levar 30 minutos. O D vai levar 25 minutos. O E leva 20 minutos, né, porque é a metade, e o F, então, levaria 5 minutos. A gente tem que fazer de tal modo que as duas torneiras funcionem juntas. E qual é o tempo mínimo? Bom, vamos ver. A nova torneira, querendo ou não, a gente vai estar triplicando essa ação da fonte, tá? Mas os caminhões, para serem enchidos, eles eram enchidos em 200. Se a gente somar tudo isso aqui, dava 210 minutos. Logo agora, eles vão precisar de quanto? Então, vamos ver. Se a gente colocar aqui, na primeira torneira, né, o nosso caminhão C, mais o nosso caminhão F, o nosso caminhão C, ele leva 60, né, perdão, 60 minutos, mais 10 minutos do F. Aqui, ó, vão dar 70 minutos. Todos os demais aqui. Então, nós colocaremos o A, mais o B, mais o D, mais o E. Lembrando que na segunda é aqui, ó, pela metade. Então, seria 15, mais 10, mais 25, mais 20. Totalizando, vamos ver, 15, mais 10, 25. 25, 25, mais 25, 50, ó, 70. É o tempo mínimo que a gente consegue aí. Porque se a gente mudar aqui, se a gente colocar, por exemplo, o A, o B e o F aqui, né, tudo bem, vai dar 60 minutos. Só que aqui, lá no outro, ficaria 25, com 20, 45, com 30, 75. Então, tá vendo? O menor tempo é essa alternativa aqui, então, a alternativa C.